Já aconteceu de alguma vez você inserir uma janela alta ou então um chuveiro e esses elementos não aparecerem na sua planta baixa? Então se você quiser saber como resolver isso e também como deixar depois que a gente resolver isso a janela tracejada, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, o vídeo de hoje é respondendo a uma pergunta que apareceu para a gente na nossa caixinha de dúvidas lá no Instagram e eu vou mostrar neste projeto aqui desse banheiro. Então vocês podem notar que aqui no 3D a gente tem esta janela aqui e quando eu vou para a planta baixa ela não está aparecendo, que é nesta posição aqui, certo? Então antes de eu mostrar exatamente como a gente resolve isso, eu preciso destacar algumas coisas aqui antes. Quando a gente está trabalhando com Revit, a gente trabalha com base no modelo único. E o que isso significa? Que a partir desse modelo a planta baixa nada mais é do que um plano que está cortando ali o meu 3D e a partir então desse plano eu vou olhar para baixo e tudo que tiver ali vai aparecer na minha planta baixa, tá? Então aqui no 3D, quando a gente está passando esse plano, a gente consegue configurar a altura que está passando esse plano. Então eu vou até pegar essa minha caixa de corte aqui, tá? E esse é um assunto que a gente até abordou em outro vídeo, quem ficou curioso para como a gente faz essa caixa de corte aqui no 3D. E quando eu vou cortando ela aqui para baixo, notem que ela vai cortando esse meu elemento 3D. Claro que eu estou no 3D agora, mas a partir de um momento, a janela não vai mais ser cortada. Então a planta baixa, ela nada mais é do que isso. Eu estou vendo tudo que está abaixo desse plano de corte. Então voltando agora aqui para a planta baixa, o que a gente vai fazer para aparecer essa janela aqui é desenhar aqui uma região e só nessa área esse plano de corte vai ser um pouquinho mais para cima. E por que vai ser só nessa área? Eu poderia alterar esse plano de corte ali, desse meu ambiente como um todo, mas eu vou simular agora no 3D para vocês entenderem o porquê que eu não vou fazer isso. Então a planta baixa está cortando aqui. Inclusive esse detalhe aqui desse nicho está aparecendo na planta baixa. Vou voltar aqui para vocês verem. Então está aqui esse detalhe, está aparecendo. Só que se por acaso eu puxar esse plano de corte mais para cima, para cortar a janela, isso na planta baixa, tá? Eu só estou demonstrando mesmo aqui no 3D para vocês entenderem. Não vai mais aparecer então esse detalhe. Então não seria interessante eu ajustar esse plano como um todo, tá? E o mesmo serve ali para o chuveiro, né? Que já foi feito isso. Então vocês podem ver que o chuveiro aqui já está aparecendo porque a gente criou essa região, tá? Então vamos lá. Como que a gente faz isso? Eu vou vir aqui na aba vista. E aqui a gente vai ter vistas de planta. E clicando aqui vai ter região da planta. Então é exatamente isso. A gente vai criar uma região e só nessa região a gente vai alterar esse plano de corte. Então vou clicar aqui em região da planta. E agora a gente vai entrar então nesse modo aqui de desenho. E eu vou desenhar aqui um retângulo onde está essa esquadria, tá? Então eu vou vir aqui nessa ferramenta aqui de desenho. Vou clicar aqui num ponto. Vou clicar aqui em outro. E a gente sempre recomenda fazer um pouquinho maior do que a parede essa região, tá? Que se eu deixar exatamente ali na espessura da parede às vezes não dá muito certo. Porque como a janela tem ali a parte, ela é maxinhada até nesse caso. Às vezes pode não dar certo, tá? Então a gente já deixa um pouquinho maior essa região. Vou dar ESC duas vezes agora para parar de desenhar. E aqui nas propriedades a gente vai ter faixa da vista. E esse botão aqui para editar. Então eu vou clicar aqui. E vai aparecer essa nova janela aqui para mim, tá? Então essa configuração aqui que está aparecendo para mim, quando a gente configura essa faixa da vista geral da planta, vai aparecer exatamente a mesma coisa. Só que agora eu estou configurando só dessa parte aqui, tá? Então basicamente o que é cada uma dessas partes que ele está me mostrando? Aqui eu tenho a faixa principal, tá? Aqui eu tenho um plano de corte, que é então esse plano que eu mostrei antes para vocês, né? Que vai gerar a minha planta baixa. E a gente sempre vai ter aqui uma opção de inferior e topo, tá? E o que a gente precisa prestar atenção é que esse plano de corte aqui, o inferior sempre vai ter que estar um pouquinho abaixo desse plano e o superior sempre vai estar acima, tá? Então isso a gente precisa prestar bastante atenção. Esse plano de corte aqui, eu preciso que ele corte a janela, tá? Só que eu ainda não fui ver ali essa janela qual é esse plano de corte, tá? Então eu vou dar um ok, vou concluir aqui e vou verificar agora qual é essa altura. A gente pode voltar aqui e editar essa faixa da vista, tá? Então para isso, eu vou vir aqui nessa elevação. Vou clicar duas vezes aqui. E eu vejo que essa janela, quando eu clico nela, ela tá com um peitoril de 190. Só que se eu passar esse plano de corte exatamente a 190, eu vou estar passando esse corte aqui, né? Exatamente nessa linha. Então não vai estar cortando esse vidro aqui. Então se eu der um DI, vou pegar aqui essa base e vou vir até aqui no piso. O mínimo, na verdade, tem que ser acima de 197.5 esse plano de corte. Então eu vou colocar um pouquinho mais acima para garantir que vai estar cortando a janela, tá? Vou dar essa aqui duas vezes e vou voltar lá para a planta abaixo. Então voltando aqui, aquela região que a gente acabou de desenhar, ela tá aqui. Então eu posso simplesmente clicar em cima dela e voltar aqui para editar essa faixa da vista. Então vou clicar aqui em editar. E aqui no plano de corte, a gente viu que precisa estar acima de 197.5. Então vou colocar aqui, pode ser então 210. Como eu falei antes para vocês, inclusive tem esse botãozinho aqui para mostrar. Aqui tem um resumo de cada um desses parâmetros aqui. Esse daqui é o plano de corte, esse 2, a gente acabou de ajustar. Só que essa ordem aqui, ela tem que se manter. Só que como vocês podem ver, o topo tá 180. Então, na verdade, né? Ele não tá acima de 210. Então eu preciso colocar esse valor acima. Então eu posso colocar aqui 230. Beleza, então agora o topo, que é essa linha aqui, tá 230. Depois o plano de corte tá 210. Beleza, todos eles em relação ao nível acabado. E depois aqui, o inferior tá no zero, então tá tudo certo. Feito isso, eu vou dar um ok. Aqui, como vocês podem ver, acabou que eu não peguei toda essa região, tá? Notem que tá faltando aqui um pedacinho da janela. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a região da planta e a gente consegue aumentar ela. Então eu vou clicar aqui, vou trazer um pouquinho mais aqui pra direita. E notem que ainda não tá aparecendo o vidro, tá? Então eu vou aumentar um pouquinho mais aqui essa minha região e acabou aparecendo, tá? Então se não apareceu ainda e o plano de corte tá exatamente no vidro, vocês podem fazer exatamente isso. Crescer um pouquinho mais a região que vai dar tudo certo. Beleza, vou dar um ESC e agora já tá aparecendo a janela alta. Só que pra eu conseguir representar isso exatamente como é, a gente vai representar essa janela como tracejada. Porque ela não tá realmente no plano de corte. Como que a gente faz isso? Então agora é um outro comando que eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou selecionar a janela. E aqui em cima na aba modificar a gente vai ter esse pincel aqui. Pra gente sobrepor os gráficos na vista, tá? Então basicamente é como se a gente fosse ali e pintasse por cima do que a gente tá visualizando aqui. Então eu vou clicar aqui na setinha. E eu vou colocar então para a gente sobrepor por elemento, tá? E por que eu não vou colocar categoria? Porque se eu colocasse categoria, todas as janelas ficariam assim. E eu só quero que essa janela aqui. Apesar que nesse projeto aqui eu não tenho outras janelas, né? Porque é um projeto só desse banheiro aqui. Mas digamos que eu tivesse ali um apartamento inteiro. E só algumas janelas elas estão altas. E eu quero só configurar então para que essas janelas sigam tracejadas. Então eu vou selecionar elas. Vou vir aqui em sobrepor por elemento. Se eu colocasse categorias, essa modificação acarretaria em todas as janelas. Então eu vou vir aqui em sobrepor por elemento. E vai aparecer essa janela aqui. E notem que aqui a gente tem várias setinhas. Que a gente consegue minimizar ou maximizar todos esses menus. O que a gente vai usar agora para a gente deixar essa janela aqui tracejada. São as linhas. Que são basicamente então as linhas que contornam esse objeto. Só que notem que aqui a gente tem linhas de projeção. E linhas de corte. E por que que tem duas opções? Essa janela aqui na planta baixa. Eu vou até dar um ok aqui para vocês entenderem melhor isso. A gente está passando um plano de corte. Eu vou vir aqui no 3D. E notem que até nesse 3D mesmo. Esse plano de corte. Imaginem a planta baixa. Está cortando o vidro. E essa parte aqui do caixilho. Só que essa outra linha aqui. Não está sendo cortada. Na verdade. Essa linha aqui ela está sendo vista em vista. Certo? Então voltando agora ali para a planta baixa. Vou clicar aqui na janela. Voltar ali. Em sobrepor por elemento. Vou minimizar mais uma vez. As linhas então de projeção. São essas linhas em vista. E as linhas em corte. São essas linhas dos objetos. Das partes da janela. Que estão sendo cortadas. Então nesse caso aqui. Eu vou deixar essas duas linhas tracejadas. Então aqui em linhas de projeção. Vou clicar aqui. Vai maximizar. Aqui em padrão. Vou clicar uma vez. E vou pesquisar aqui nessa lista. Uma linha de projeção. Então eu vou vir aqui. E está aqui. Projeção. Beleza. Eu vou até aplicar. E algumas linhas já ficaram então tracejadas. Agora eu vou fazer a mesma coisa para as linhas que estão sendo cortadas. Então eu vou vir aqui em linhas de corte. Em padrão. Vou clicar aqui. E vou pesquisar também por projeção. Vou aplicar também. E agora o vidro também está tracejado. Vou dar um ok. E feito isso agora sim. Posso até dar um TL né. Para a gente ver isso um pouquinho melhor. A nossa janela agora já está tracejada. TL é uma pré visualização de como vai ficar a plotagem. Mas é meio grosseiro. Não fica exatamente assim. Mas a gente consegue visualizar melhor essa questão das linhas tracejadas. Vou dar um TL mais uma vez. E feito isso então a nossa janela já está configurada. Uma coisa que vocês podem estar se perguntando em relação a esse retângulo aqui. Ele vai aparecer assim na plotagem? Então quando a gente vai configurar a plotagem. A gente consegue que esses elementos não sejam plotados. Então eles não vão aparecer ali na impressão. Mas uma outra opção para ter certeza que eles realmente não vão aparecer. É selecionar esses elementos e esconder eles. Por exemplo com EH. E feito isso já escondeu essa região. Certo pessoal? Então com isso a gente resolveu o nosso problema. A janela está aparecendo. Ela está tracejada também. Espero que a partir de agora vocês não tenham mais problemas para mostrar objetos. Estão um pouquinho acima então desse plano de corte da planta baixa de vocês. Qualquer dúvida podem deixar aqui embaixo nos comentários. E a gente aceita também sugestões para novos vídeos. Vou ficando por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho